Essa tarde da nossa sede aqui, círculo de oração, representada pela nossa dirigente, a Cláudia, que vem entrando com o círculo de oração das filhas de Jesus da Reino, mas da sede, né? Aleluia, vamos aplaudir! A filha de Jesus da Reino, com muito prazo do Senhor, 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 se não tem uma vida, pode ir um grande pra nós, e vamos prender um tempo aí, uma vida da congregação de Morais, e do nosso círculo de oração, que é a glória de Deus, 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 com muito prazo do Senhor, uma glória de Deus, com muito prazo do Senhor, uma glória de Deus, com muito prazo do Senhor, e do Senhor Jesus, solta a justiça! Aleluia, glória de Deus! Que lindo! Com o papel do nome do Senhor Jesus, adoramos o Senhor! Irmã Maria de Lourdes, representando a nossa congregação da Javi, bem-andá, o sítio de oração de Adoradoras Cristo! Irmã Maria, da congregação do Pai do Presidente 2, representando o sítio de oração de Deus de fé! Aleluia! Um! Parque um! Mulheres de fé! Uma mãe! Glória a Deus! Congregação do Bairro Cruzeiro, Congregação do Cruzeiro, uma Eliette, representando colunas de fogo! Aleluia! Glória a Deus! Covarde é o nome do Senhor! Covarde é adorado ao Senhor! A congregação do Bairro, Índia Nobles, círculo de oração, imagem de Deus, evangelita, inteligente, Deus está ali! Glória a Deus! Glória a Deus! É uma vida de cada uma dessas mulheres valorosas que tem que ser disposto a fazer a obra do Senhor! Círculo de oração, imagem de Deus no bairro Indianópolis, que tem como dirigente o nosso presbírio, irmão Tadeu Grace e a sua esposa, irmã Angelita, círculo de oração, coluna de fogo do bairro Cruzeiro, que tem como dirigente o nosso presbírio, o Júlio López e a filha do Aneliente, que está aqui, círculo de oração, mulheres e círculo velho, da nossa congregação, Pai dos Presidentes Sul, que tem como dirigente o nosso presbírio, irmão Luís Belo, e a sua esposa irmã Mara, que está aqui representando, círculo de oração, a círculo de oração, a círculo de oração, a glória de Cristo, do nosso pai Jardim, e o nosso irmão Carlos Marino, o nosso presbírio Carlos Marino, o cantador irmão Carlos Marino, uma bênção de Deus ali, glória a Deus, círculo de oração, é a círculo de oração, que é a nossa dirigente aqui, glória a Deus, e também a Língua Filipe, que é a dirigente da nossa congregação, da Domingo de Moraes, ele cresce, glória a Deus, é o irmão de bom, onde está o irmão de bom, que esposa não vive, é uma bênção, o irmão de estar, que não vive ali, círculo de oração, da Sol da Justiça, que é a do nosso bairro litoral, que tem como dirigente, o nosso presbírio irmão Cleber, que está tocando, e a nossa irmã Ruthiane, que está lá lhe cuidando, da obra do Senhor, amém? Glória a Deus, vou pedir para vocês agora, só ficar um pouquinho mais pra lá, assim, muito mais, não é isso? O nome de Jesus, em primeiro lugar, que não poderia ser diferente, vai estar curando a bandeira, representada na pessoa, da nossa diagologia, a mais vertiga da igreja, a irmã Rita Peixeira, a minha irmã, com muito prazer, que vai estar curando com a bandeira, da Bíblia, a bandeira que representa, a palavra de Deus, porque de nada adiantaria, a Bíblia, a mãe pode ser, a bandeira, a bandeira da Bíblia, a bandeira da Bíblia, a bandeira da Bíblia, a bandeira das Bíblia, e a tua bandeira, que busca no meu velhinho, essa é a palavra, que eu amava os vinhos, aleluia, essa palavra, que transformou, nos estoura, que escreveu, uma nova história, para nós, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, oh glória, o fato adorado, bendito, é o nome do Senhor, nós três, vendo aí, a Bíblia Sagrada, representando, a palavra, de Deus, glória a Deus, abençoe o estado, o rio do sul, onde está maravilhoso, onde tudo, que vale, a criação, e o baixo, que comece a amor, os dois de cabelo, o povo abençoado, vai, o nosso estado, aonde nós temos o prazer, de morarmos aqui e de sermos na luz amém Patrícia em tanto nós a bandeira da nossa querida é a nossa linda 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 é a cidade que nos acolhiam e é que Deus tem feito grandes coisas quando voltamos eu quero te lembrar de meu irmão